Três minutos, esse aqui é o Jornal Gente e agora direto de Brasília, Cláudio Humberto também falando sobre política, né Cláudio? Bom dia, seja bem-vindo. Olá, Thaís Freitas, muito bom dia, bom dia a todos. Eu trago aqui como destaque de hoje uma nova pesquisa realizada pelo Instituto Quest em quatro estados, mostrando a avaliação de cada governador e também do presidente da república nesses estados. Em pelo menos três deles a avaliação negativa de Lula é maior do que a positiva, confirmando pesquisas anteriores de vários institutos, mostrando mesmo essa queda vertiginosa na avaliação do governo Lula, que passou a ser avaliado muito negativamente pelos brasileiros em razão da falta de entrega e também de entrega de fatos, de coisas concretas para melhorar a qualidade de vida da população ou para resgatar seus compromissos de campanha. Muito discurso, muita perseguição a adversários, etc. E isso acabou afetando, sem contar a atuação externa também, política externa do Brasil. Isso acabou afetando a avaliação do presidente Lula. Eu trago aqui números, por exemplo, do estado de São Paulo e mostro uma diferença muito substantiva entre a avaliação do presidente da república e a avaliação do governador do estado. Aqui em São Paulo, por exemplo, na cidade de São Paulo e também no estado, a avaliação positiva do governador Tassígio Gomes de Freitas chega a 41% contra 16% daqueles eleitores que avaliam negativamente o seu governo. Para se ter uma ideia de comparação, a avaliação positiva do presidente Lula é apenas de 32% e a negativa, bem maior, de 37% de todos aqueles que foram entrevistados. Quando se pergunta ao eleitor de São Paulo se aprova ou desaprova os governos de Lula e de Tassígio, o governo de Tassígio é aprovado por 62% da população contra 29% que o desaprovam. Enquanto a gestão de Lula está ali no meio a meio, a volta de metade dos entrevistados o aprova e outra metade desaprova, mostrando também que essa política de ódio do presidente da república, talvez de vingança, etc., mantém esse clima acirrado que o desfavorece. Na medida em que a avaliação, quando se pergunta se aprova ou desaprova a gestão, ele tem ali, tem 50 a 48, mas como a margem de erro de 2,4 pontos percentuais, isso pode mostrar o inverso, pode mostrar o empate rigoroso, não se sabe ao certo, mas está ali, 48, 50, 49, 51, enfim, são números muito parecidos de aprovação e de desaprovação. Isso também reflete não apenas o estilo de Tassígio Gomes de Freitas de governar, ele não usa sua polícia para perseguir adversários, por exemplo, ao contrário do que vem sendo acusado o presidente da república, e parece muito mais focado em realizar obras, em resolver problemas com os quais ele se comprometeu na campanha do que qualquer outra coisa. Isso tem demonstrado que, neste momento, Tassígio Gomes de Freitas, o governador do estado de São Paulo, é um eleitor muito mais importante do que o presidente Lula na eleição municipal deste ano, não só na cidade de São Paulo, mas também em todo o estado, o que é uma demonstração de que a política começa a mostrar novas faces, novas tendências, e isso tem a ver mesmo com uma situação, a gente precisa, inclusive, destacar isso, com o fato de que Tassígio Gomes de Freitas hoje é aprovado por um número de eleitores, esse percentual de 62%, impressiona, porque é muito maior do que, por exemplo, os eleitores que votaram nele, para o governo do estado de São Paulo, mostrando que hoje, mesmo aqueles que não votaram em Tassígio, aprovam a sua gestão. Enfim, vamos ver como é que o jogo está apenas começando, mas é preciso chamar a atenção para esse crescimento do eleitor, do maior eleitor do estado de São Paulo, que agora é Tassígio Gomes de Freitas. Agora, nós vamos...